Pensando em você, arquiteto, arquiteto, engenheiro, engenheira, eu quero te convidar agora para a nossa imersão, mercado altamente lucrativo para engenheiros e para arquitetos. Neste evento online totalmente gratuito, eu vou apresentar quatro aulas para você e mostrar que é possível você faturar mais de 15 mil reais com administração de obras, mesmo sem ter experiência. Para isso, nesse botão Saiba Mais, clica, se inscreve, não perca tempo, te vejo lá, vem!